Opa, tudo bom? Saio de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone. Gente, hoje eu queria fazer um vídeo, na verdade, a partir de uma experiência que eu vi em uma pessoa, que eu acho que vale para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado. Na verdade é assim, ontem eu conheci um rapaz, que ele vai trabalhar em partes comigo, e quando eu vi ele, eu vou tentar mudar as situações para que ele não se reconheça, mas vai servir como exemplo para nós, como aprendizado. Quando eu vi esse cara, é mais ou menos como você estar vendo um mendigo e esse cara falar que ele foi muito milionário, ou seja, você não consegue imaginar. Se você vê um executivo de banco e ele fala, ah, já fui muito milionário, tu diz, olha, ok, eu acredito. Agora, se tu vê um mendigo na rua comendo fruta estragada e ele fala, nossa, eu fui muito milionário, tu vai dizer, cara, não dá para acreditar. E a isso me leva um pensamento, que é o pensamento de gerar pratos, que a gente trabalha muito isso no emocional, na inteligência emocional, que é o seguinte, a nossa vida, ela se trata mais ou menos de cinco pratos. Eu tenho um prato da saúde, sabe aquele equilibrista que ele fica girando os pratos? E aí ele tem um pauzinho, ele fica girando o prato, fica girando, aí troca o prato de lugar e tal. Nossa vida é mais ou menos isso. Por quê? Porque eu tenho o prato da saúde, ele tem que estar girando sempre. Se o prato da saúde cair no chão, eu morro. Eu tenho o prato do relacionamento com meus pais, com meu filho, com a minha mulher, com quem for. Eu tenho esse prato. Quando esse prato cai no chão, talvez esse relacionamento termine. Eu tenho um prato da espiritualidade, onde eu tenho que entender sobre o que eu acredito, sobre o que eu gosto, sobre o que eu acho. E eu tenho um prato também, obviamente, da minha carreira, que em alguns momentos da minha vida eu tenho que me dedicar mais a ela, em alguns momentos não. Então eu tenho esses pratos que estão sempre funcionando. Fora isso, eu tenho um prato das finanças e tal. Mas imagine o seguinte, imagine que você chegue para a sua esposa e diga assim, ou para o seu marido, amor, eu vou trabalhar o próximo ano inteirinho em Dubai. Surgiu uma proposta para que eu possa ganhar 20 mil reais. Então eu pensei o seguinte, esse ano de agora, esse ano de 2018, eu vou ficar todo dinheiro de férias contigo. Nós vamos ficar todos os dias juntos. O que é que tu acha? Talvez, né, se o seu marido, namorado, sei lá, tiver apaixonado, ele vai dizer, hum, legal, amor, eu acho isso ótimo. Acha ótimo esse ano. Mas você acha que esse relacionamento vai sobreviver, vocês ficarem um ano sem se falar, praticamente sem se falar, no ano 2019? Provavelmente não. Provavelmente não. Agora imagine a mesma coisa que você diga para a sua carreira, para a sua empresa. Chefe, seguinte, eu vou trabalhar esse ano de 2018 todinho, porque 2019 eu quero ser pai e eu não vou fazer nada. Eu só vou vir na empresa bater cartão, responder os e-mails e ir embora para casa. Pode ser assim? O que é que tu acha? Não vai dar certo, né? Com a saúde nem se fala. Tu não pode dizer assim, olha, esse ano eu vou ficar milionário. Então assim, eu vou trabalhar muito, muito esse ano e eu preciso saúde que tu não me incomode. Que ano que vem eu vou cuidar de ti. Quando eu estiver rico eu vou cuidar de ti. Pode ser? Não, né? O que é que eu estou falando? Eu estou falando sobre consistência e equilíbrio. Então quando eu vi esse rapaz que ele me falou, né? Estou ligando em dinheiro, mas não é sobre dinheiro que ele me falou. E ele disse isso. Eu disse, cara, não, não pode ser verdade. Tu não pode ter sido milionário. Ele disse, não, eu fui. Fui muito milionário. Tu não tem ideia do quanto eu fui milionário. Eu disse, sério? E dele me mostrou fotos. E eu não estava acreditando. Por quê? Porque não sobrou nada daquele milhão dele. Não é sobre você ser milionário. Sobre você ter saúde. Sobre você ter bons relacionamentos. Sobre você ter carreira. Não é sobre isso. Porque de uma hora para outra a tua vida pode mudar. De uma hora para outra a tua vida pode piorar. Muito. Tu pode, sei lá, acordar, tua empresa quebrar e tu tem um sério problema. É mais sobre ficar o conhecimento do que você levou para ficar lá. Do que você levou para chegar lá. Eu já estudo há muito tempo isso. E obviamente, como homem, como cara curioso, a gente pensava quando era novo aquela frase. Ah, mas será que mulher gosta de dinheiro? Será que homem gosta de mulher bonita? Sabe aquelas perguntas idiotas sem respostas? Pois é. Na verdade, a resposta é óbvio que não. O homem, a mulher não gosta de dinheiro e o homem não gosta somente de uma mulher bonita. Mas, o que levou aquela pessoa a chegar naquele lugar é que nos agrada. Por exemplo, se uma mulher gosta de um homem que tem dinheiro, é óbvio que ela gosta do conforto. Mas o que ela gosta de verdade é da segurança que aquele cara tem, na verdade, que ele conquistou, para ter aquele dinheiro que ele tem. Simplesmente assim. Não tem como tu me dizer que um cara que anda de chevette tem a mesma autoconfiança que um cara que anda de camaro. Provavelmente não. Ah, mas um amigo meu anda de chevette. Cara, não vamos falar de exceção. Exceção é o mundo, né? Daí o mundo não vai girar se eu falar de exceção. Mas nós entendemos que o cara que trabalhou mês a mês para comprar um carrão, ele tem uma autoconfiança, um conhecimento e uma habilidade de ver a vida que o cara que não fez isso não tem. Assim como o físico. O cara que tem um físico top, um físico bonito, ele tem um entendimento da vida diferente daquele cara que é largado. Porque o cara que tem um físico bacana, ele entendeu sobre privações. Ele entendeu que ele não pode sair por aí fazendo o que ele quer. Ele tem que fazer o que ele precisa. Então, voltando ao nosso assunto. E aí quando eu vi esse cara, eu comecei a pensar. Eu disse, nossa, que coisa incrível. E esse cara, na verdade, o que me chamou a atenção é que ele está ao mesmo tempo que eu fazendo essa mesma coisa. Ou seja, eu estou quatro anos focado no meu corpo, assim, que eu melhorei, que eu evoluí, que eu competi, que eu venho melhorando. E ele passou o mesmo período de quatro anos. E apesar de meu resultado não ter chego perto do dele, porque realmente ele chegou em um alto nível, né? Mas o meu resultado é consistente. Ano a ano ele melhora mês a mês, ele melhora dia a dia. E o dele chegou em um alto desempenho e despencou de uma forma como se ele nunca tivesse feito aquilo. Então, aprendizado para nós a partir desse vídeo. Pense no seguinte. Eu preciso equilibrar todos os pratos. Bom, esse é o ano que eu vou casar e que eu vou ter um filho legal. Mas combine com a tua parceira, com o teu parceiro ou com você mesmo. Cara, eu preciso dar atenção para as minhas finanças, para a minha carreira, para os meus pais, para os meus amigos, para o meu trabalho. Dê atenção lá. Bom, então eu vou dar uma focada aqui. Ah, esse ano eu quero emagrecer. Então, foca na saúde, mas não esquece de trabalhar o melhor que você pode trabalhar. Namorar o máximo que você puder namorar. Cuidar da sua empresa o máximo que você puder. Não. Esse ano eu vou abrir uma empresa nova. Bom, então assim, fala com a tua parceira que tu vai ter dificuldade, porque vocês vão ter que abrir uma empresa nova. Mas, isso vai ser para o bem de vocês. Cuida da tua saúde, para que tu tenha saúde para abrir essa empresa nova. Não simplesmente se atira. As pessoas, eu sempre falo isso. Eu morei em bairro, você também deve ter, não é provavelmente morado, você deve ter visto aquela cena que é de um cachorro sair correndo atrás da moto, sabe? O cachorro está lá na dele, no pátio, quando vem sair uma moto correndo e passa por uma moto por ele, o cachorro sai atrás da moto enlouquecidamente. Aí ele volta, aí passa um carro e ele sai atrás do carro. Só que o seguinte, muitas vezes, numa rua de mão dupla, passa uma moto, o cachorro vai atrás da moto e quando vê que está vindo um carro, o cachorro volta e o carro mata ele. Por quê? Porque ele foi atrás de um único objetivo sem pensar nas consequências, tá? Então, pense nisso, pense nisso, pense como é que está o seu equilíbrio, como é que você está agirando os pratos. Pense qual área você está focando esse ano, qual área você focou no ano passado. Isso é muito importante, tá? Você vai ver que seus resultados estão aí. Você fala, Marrone, mas a minha carreira não evoluiu. Cara, pensa como é que está nas outras áreas. Provavelmente, tu não tinha dinheiro, tu não teve um bom relacionamento, tu não teve uma boa saúde. Cara, minha saúde está top, ótimo. Provavelmente, tu teve dinheiro para investir nisso. Não, meu relacionamento este ano decolou. Provavelmente, tu tinha inteligência emocional para investir no teu relacionamento. Pensa nisso que você vai entender. O segredo é girar os pratos e girar os pratos na ordem que eles mais precisam. Não é na ordem que você quer. É na ordem que o prato vai cair e tu gira. Tu não pode dizer, bom, esse aqui vai cair, mas eu vou girar aquele outro lá que eu gosto mais. Aquele ali vai cair e vai quebrar. Tá bom? Fica ligado, então. Vejo você nos próximos vídeos. Valeu! Tchau!